Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Continuo com a saga das mudanças, portanto aproveitei para gravar aqui um vídeo no teatro para que não deixasse de colocar um vídeo. E daí esta luz estranha e este fundo foi o que se arranjou. Peço desculpa. Em vez de ser um vídeo caseiro, é um vídeo diatreiro. Enfim, eu queria gravar um vídeo, então trouxe o gravador e foi um sei-jogo de Deus quiser. Então, o vídeo de hoje é tapping em alguns objetos totalmente aleatórios que eu agora agarrei aqui no teatro e pensei, vamos explorar isto. Portanto, desculpem qualquer coisinha. Espero que gostem do vídeo e vamos lá começar. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?